Olá meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Teve Silva mais uma vez com você trazendo para você uma poção da palavra de Deus, estaremos falando aqui mais uma vez um assunto importantíssimo na obra de Deus, amém? Então vamos compartilhar o que diz a palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 4, a palavra do Senhor Deus diz o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus, aqui está se falando, referindo claramente ao anticristo meu querido irmão, o anticristo, já está dizendo a palavra, é algo que vem, que é contra Cristo ante, ante é tudo quanto é contra, tudo quanto é oposto, se opõe a Cristo aqui diz que ele vai querer se sentar no lugar de Cristo, no templo como Cristo ou seja, como se refere lá em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24 que haverá as 70 semanas, e as 7 semanas seria até quando reconstruísse os templos de Jerusalém toda a cidade de Jerusalém, que foram 49 anos, sabemos que essa semana tem 7 anos em vez de 7 dias, semana de 7 anos, então 49, 7 vezes 7 é 49, foi 49 anos, depois mais 62 ou seja, até chegar o Cristo, o renascimento de Jesus, teve mais 62 semanas, nesse caso fechando 69 semanas, para inteirar as 70 falta 1, essa 1 semana que falta, é o período da grande tribulação, 7 anos de grande tribulação, a qual o anticristo reinará, mas mediante que nós entendemos a palavra do Senhor, antes que o anticristo reine, a igreja será arrebatada, a igreja será retirada da terra, aleluia, para anotar, porque a Bíblia diz que muitos não iam aguentar o sofrimento desses dias, então o Senhor vai recolher o seu povo queridos irmãos, mediante tudo isso, quero trazer para vocês, que foi muito badalado falado que ia ter uma reunião no Vaticano, e essa reunião ia reunir os grandes representantes do mundo, né, e o que que acontece, lá eles iam levantar o novo líder da nova era, ou ou seja, o líder mundial, esse líder ia governar no sentido religioso, inclusive foi se falado que ia se formar uma nova religião, diz que a nova ordem mundial seria uma nova religião, e então ele ia governar no lado religioso, ele também ia governar o lado financeiro mundial, intercâmbio, essas coisas todas, então quando se refere a esse líder mundial, irmão sabemos que o último líder mundial agora será o anticristo, antes de Jesus, né, porque Jesus terá o governo final, mas agora o próximo líder mundial será o anticristo, mediante a palavra de Deus, e nós vemos aqui, que ele ia ser apossado agora, ia ter essa reunião dia 14 de maio, e desse mês corrente, desse ano corrente, que é 2020, e seria então apossado esse líder mundial, mas aprove a Deus, permitir algo que nunca tinha acontecido, irmãos, né, Deus permitiu, porque tudo é pela permissão de Deus, sabemos que essa doença, o coronavírus veio e matou muita gente, né, trouxe um grande prejuízo, foi calamitoso para a humanidade, mas tudo isso uma permissão de Deus, pra quê? Porque mediante isso não pode haver reunião, e se não pode haver reunião, então não poderia se reunir para colocar o grande líder mundial, que seria agora dia 14 de maio, então foi adiada essa reunião, e ainda não sabemos nem qual a data que vai ser colocada, ou seja, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai frear, a igreja também vai frear a atitude dos anticristos, para que ele não venha governar, então o Espírito Santo, enquanto estiver aqui na terra com a igreja, vai estar freando a atitude do anticristo, então quando a igreja for arrebatada, aí sim, o anticristo vai poder reinar, aleluia, ele é anticristo porque ele vai vir com o reinado antes do reinado de Cristo, Jesus vai levar a sua igreja, e depois disso ele voltará para exterminar o anticristo, o falso profeta, e aprender satanás por mil anos, aí sim, a igreja vai reinar, vai ter o reinado verdadeiro que é o de Cristo, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, então querido, entendemos o que? que essa enfermidade foi um alerta de Deus, para todos nós cristãos se chegar mais ao Senhor, para aqueles que não conhecem a Deus se aproximar do Senhor, e também para frear para que o anticristo não fosse apossado agora, viu irmão, porque antes dele ser apossado a igreja vai ser arrebatada, e ainda tem três países no mundo que precisa receber a palavra de Deus, que ainda não foi levado, mas Deus vai providenciar que chegue em todos esses campos, então querido, mediante a palavra de Deus, do que eu entendo, do meu entendimento, esse novo líder da ordem mundial, que é para a nova era, seria o anticristo, viu irmão? É, mas não foi apossado, só vai ser apossado quando Deus permitir, e mesmo só vai governar quando Deus permitir, mesmo que seja apossado, viu irmãos? Deus, fiquemos com essa palavra, e eu continuo a firmar para vocês, mediante a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que esse homem das trevas será um homem de grande desenvoltura mundial, que governará o mundo, e que ele vai nascer num berço de ouro, então que vai ser um homem de grandes condições financeiras, e é esse perfil que quer colocar o líder da nova ordem mundial, tá certo? Um abraço a todos, Deus abençoe a todos.